Bolo de maracujá está entre os sabores mais pedidos nas confeitarias e é por isso que no vídeo de hoje vou te ensinar um recheio de maracujá muito delicioso, doce e azedinho na medida certa e o melhor, ele é super estruturado e não talha. E para você que está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreva, ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhuma novidade e já deixe seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Então aqui eu vou começar o meu recheio com o fogo ainda desligado, eu acrescento na panela uma caixa de leite condensado e nesse leite condensado eu vou dissolver duas colheres de sopa de leite em pó. Agora uma caixinha de creme de leite, 100ml de leite integral. Eu gosto de colocar o leite integral porque ele entra para dar uma quebrada no doce do brigadeiro em si, da base branca, mas também ele suaviza a textura, não deixa aquela textura característica de brigadeiro que é mais pesada, mais pastosa. A quantidade é pequena para não transformar o brigadeiro em um creme e até precisar entrar com um espessante, com amido ou gema para engrossar. É uma quantidade bem pequena mesmo para não precisar usar o amido e ainda assim o recheio ficar firme e estável. Misturo tudo até ficar homogêneo. Agora eu vou cozinhar esta base branca, esse brigadeiro, até ele atingir um ponto cremoso, porém consistente. E lá no final eu acrescento 100g de chocolate branco e não é cobertura fracionada, é chocolate mesmo. Eu não coloco ele já aqui no começo porque como o chocolate branco tem muito açúcar, se ele fica aqui cozinhando desde o começo, corre um certo risco, um grande risco aliás, deste brigadeiro depois ficar açucarado com o passar dos dias. Então eu deixo para colocar no final que aí o calor do creme já derrete ele também. E se você quiser dar um toque especial para esse recheio, no lugar do leite integral você pode colocar o leite de coco que harmoniza super bem com o maracujá. Tanto é que existe cocada de maracujá que é tão deliciosa quanto a tradicional. Meu recheio já ficou pronto, já está numa consistência mais firme, mais cremosa. Vou mexer ele um pouquinho mais aqui já com o fogo desligado para sair esse excesso de calor e ele ficar um pouquinho mais liso também. Esse processo de mexer ele aqui na panela depois que desliga o fogo, deixa o brigadeiro mais liso e também bem mais brilhante. Ele cai da espátula em blocos fazendo marcações ali na superfície. Agora eu vou tirá-lo aqui da panela quente, transferir para um outro recipiente, cobrir com plástico em contato com o brigadeiro e aguardar ele esfriar em temperatura ambiente mesmo, não na geladeira. Porque a parte da saborização eu só posso fazer com essa base branca totalmente fria. Para a saborização da base branca, eu vou fazer uma redução com a polpa do maracujá. Eu bati a polpa de um maracujá no liquidificador e retirei o excesso de sementes. Eu preservei algumas sementes inteiras só e o restante só fica aqueles pedacinhos bem pequenos. Depois quando for reduzir o caldo, a água, ele acaba ficando mais visível. Eu vou deixar aqui no fogo sem água e sem açúcar. Só tem o suco mesmo, a polpa do maracujá batida e passada na peneira para retirar o excesso de semente. Eu vou deixar aqui no fogo baixo para reduzir isso. A água que contém na polpa do maracujá vai evaporar e vai ficar somente uma pasta concentrada. A redução de maracujá já está bem grossinha, já reduziu bem o líquido. Olha só, é como se fosse uma caldinha bem grossa, ela nem escorre em fio da espátula nem nada. E aqui já dá para perceber melhor os pontinhos pretos das sementes menores. Ela já estava grudando aqui no fundo da panela, ela já está bem grossinha. Então eu tiro ela aqui da panela quente agora, coloco em um outro potinho, porque ela também precisa estar fria para entrar em contato com aquela base branca. Agora a minha base branca já está totalmente fria, já está mais consistente também, fria de temperatura ambiente, não foi para a geladeira em nenhum momento. E olha que consistência linda, um brilho também, uma textura bem acetinada. Agora que a minha geleia de maracujá também está totalmente fria, e ela até dá uma engrossadinha depois que esfria, agora eu coloco ela aqui na base branca para saborizar. Eu começo colocando uma parte, não precisa ser necessariamente tudo. Aí você pode ir dosando essa quantidade da pasta saborizante de maracujá, conforme a sua preferência. Se você quer ela um pouquinho mais concentrada, mais intensa, o sabor de maracujá, ou não. E agora eu misturo tudo até que fique bem homogêneo. Como evaporou a água da polpa, ficou uma redução bem concentrada. O meu recheio não corre o risco de amolecer ou desandar. Agora, se você colocar a polpa no brigadeiro sem reduzir, você vai precisar reajustar o ponto desse brigadeiro branco lá na panela, deixando ele bem mais firme para poder receber depois dessa quantidade de líquido e não correr o risco do recheio desandar. Só que aí nesse caso, o risco é outro, porque se você acrescentar o líquido do maracujá e amolecer o brigadeiro, e aí você precisar voltar com ele na panela para corrigir o ponto, o ácido do maracujá, quando esquentar, acaba talhando o brigadeiro todo. Agora eu provo para saber se está do sabor que eu quero ou não. Está num sabor bem suave, bastante agradável. Se eu fizesse a montagem de um bolo onde as duas camadas, ou três, ou até mais camadas, fossem todas iguais com o recheio de maracujá, eu deixaria neste ponto, não colocaria mais pasta saborizante. Mas como provavelmente eu farei uma montagem de um bolo, combinando o recheio de maracujá com o de chocolate, então eu vou intensificar um pouquinho mais esse sabor de maracujá, deixar ele um pouquinho mais azedinho, porque eu acho que combina bastante com o doce do chocolate. Acabei usando toda a pasta de maracujá, e não tem problema se precisar usar tudo, porque como vocês podem perceber aqui, a textura não muda, ele não desanda, porque a gente retirou toda a água da polpa do maracujá, da redução, então não tem nada aqui que interfira no ponto, não é muito líquido que vai entrar e desandar o recheio. E aqui vai uma dica, caso sobrar a redução do maracujá, você pode congelar em forminhas de gelo, e depois que ela endurecer, você coloca esses cubinhos de polpa de maracujá em potinhos com tampa ou saquinho próprio para freezer e congelador. Assim, quando você precisar dessa pasta saborizante para saborizar uma base branca, um brigadeiro, você já tem pronta ela no congelador. E aqui nessa textura mais cremosinha, é ele ainda em temperatura ambiente. E se você está gostando desse vídeo e quer ter acesso a um e-book com essa receita e várias outras aqui do canal, é só clicar no link que eu deixei aqui embaixo na descrição para você saber mais como se tornar um assinante fã de caderninho. E aí depois de gelado, ele fica bem estruturado, mas super macio também. O peso final deste recheio foi de 700 gramas, e essa quantidade é suficiente para você rechear uma camada de um bolo de 20 a 22 centímetros de diâmetro. E a validade dele é de até 5 dias na geladeira ou congelado por até 30 dias. E se você gostou desse vídeo, não esquece de já compartilhar com um amigo. Aqui na tela eu separei mais algumas opções de recheios que eu tenho certeza que você vai gostar. A gente se vê aqui numa próxima, toda terça, quinta e sábado, sempre às 19h com vídeos novos. Eu vou ficando nessa. Tchau, tchau!